Bom dia gente, vim mostrar pra vocês uma novidade que eu acabei de descobrir Olha que coisa mais linda que nasceram hoje Olha quantos patinhos, gente, eu já não acreditava mais que ia nascer esses patinhos Porque essa pata estava há quantos dias, amor, já? Quase 40 dias Quase 40 dias em cima desses ovos Olha gente, que coisa mais linda Amarra esse cachorro, esses cachorros Só que aqui tem dois rotivales e um pitbull Então eles matam os filhotinhos das patas, das galinhas Gente, olha que coisa mais linda, eu tô encantada Já contou, amor? Não Nossa, como são lindos Eu nunca tinha visto os patinhos assim Acabados de nascer Tem 13? Gente, olha que coisa mais linda Nem comem ainda, nasceram hoje Eu acabei de acordar e vim aqui no quintal E olha que coisa mais fofa E o bom de gravar eles, ó É que não é como as galinhas que eu mostrei no outro vídeo Vai pra lá Aqui já tem um rotivali que já tá olhando Porque eles matam os bichinhos Coloca as reis pra lá, amor, por favor Olha que coisa mais linda, eu tô encantada, gente Já vim correndo mostrar pra vocês Ó, e também nasceram os pintinhos que eu mostrei pra vocês aí Semana passada Só que daqueles que eu mostrei pra vocês Amor, quantos pintinhos ainda há, hein? Só restaram 3 Porque os cachorros matam, entendeu? E a gente deixa eles presos Mas quando eles se soltam Como agora, ó Tem um dos rotivali que tá aqui do lado Ele já tá olhando Porque eu tô segurando ele Então, ó E é o pequeno Vai pra lá E aquele ali, ó Pequenininho, ó Que é o rotivali pequeno ainda Vai E aí, eles acabam Leva ele pra lá, amor Que já tá olhando eles Eles acabam Eles acabam matando os filhotes Gente, eu tô muito encantada Muito encantada mesmo Agora a gente tá esperando Tem uma perua Que tá já também uns 40 dias em cima desses ovos Se vai nascer os filhotinhos Porque dos pintinhos e da pata já Já estão aqui Olha que coisa mais fofa Tem 13 Tem 13 Eu queria pegar um Mas eu tenho medo Da mãe Ai, que coisa mais linda Comentem aí, gente O que vocês acharam Olha que coisa mais linda Eu tô encantada Com essa Com essa produção aqui da minha casa Olha que coisa mais linda Gente do céu Eu nunca tinha visto os filhotinhos Assim, tão pequenos Já no tamanho que a gente compra normalmente Que são maiores Eu acho que a mãe já tá ficando muito brava Que eu tô muito perto dos filhotinhos Dela E ela tá comendo E eles ainda nem comem, gente Nasceram hoje Olha que fofinho Nossa, o vento levou até uma ali, ó E agora eu vou dar uma olhada nos outros bichos Porque quando amanhece que a gente vem dar A comida pra eles É que a gente vê as novidades Como essa daqui, ó Olha que coisa mais linda Fica mostrando eles aqui mais um pouquinho pra vocês Ah, eu não quero que os cachorros matem eles Porque a gente já tem alguns patos grandes Sim, tem ganha encerrada em um na parte Ai gente, que lindo Olha que fofinho Esses amarelinhos E os marronzinhos Estão maravilhosos Agora eu vou mostrar mais um pouquinho dos bichinhos Pra vocês novamente, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente Já vai comentando Deixa um comentário aí pra mim saber Se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui no canal Ó, já tem uns separando aqui Ai, que coisa mais fofa Tô encantada com eles E agora vamos esperar Os filhotes da perua Não sei quantos filhotes serão Eu não sabia nem que ia nascer Tantos filhotinhos da pata assim De uma vez Porque da galinha eu acho que foram Só quatro ou cinco Não lembro bem Mas tem um vídeo aqui que eu mostro Só que dessa vez E é a primeira vez Que é a da cria aqui no quintal A gente, os patos compramos pequenos também Mas tem vários Já mostrei pra vocês em outros vídeos Bom, gente Eu vou deixar ela aqui tranquila Porque eu acho que ela já tá muito assustada É que eu tô aqui há bastante tempo Filmando ela Já tá tentando proteger os filhotinhos Já tá se sentindo ameaçada Então eu vou deixar ela comer tranquila E vou mostrar mais um pouquinho aqui Dos meus bichinhos pra vocês, tá bom? Mas já vão comentando aí O que vocês acharam Dessa novidade aqui Bom, gente Aqui é hora de alimentar as galinhas E tem mais novidade Porque eu tô com medo de abrir a porta Porque meu marido não tá aqui agora Fui lá pra frente Pra poder entrar e mostrar pra vocês Ó Tem um pavão E duas peruas novas Tá bom? Então aqui, ó Tá todo sujo de ração Que eu joguei a ração daqui, ó Porque eu fiquei com medo de abrir a casinha Vocês tão ouvindo o barulho dos porquinhos? Lá na casinha deles A porquinha também vai ter filhote, gente Nossa Aqui vai ter muito bichinho novo Esses aqui que tão comendo Que são os novos Eu tô gravando aqui Pela tela de fora Porque eu não quero entrar Que eu tenho medo De eles saírem Então, como eu falei pra vocês Tem um peru novo E tem essas duas peruas Que tá aqui do lado Gente, esse peru é tão lindo Eu queria que ele não estivesse comendo agora Pra eu mostrar ele melhor pra vocês Ele é muito bonito E ali, ó Tem mais patos Ai, eu vou ter que abrir pra colocar água Mas eu vou esperar meu marido voltar Tem outros patos aqui Tem galinhas Aqui tem uma parte E tem uma outra parte Que tá aqui fora Que eles conseguiram sair Não sei por onde E daqui a pouco ele vem Pra colocar eles aqui dentro Olha que coisa mais linda Ai, eu coloquei agora pra eles Coloquei milho E coloquei ração Porque tem alguns que comem milho Outros que comem ração E olha que legal Eu não faço esse trabalho Todo dia aqui no quintal, não, gente Normalmente é dia de sábado Dia de semana É meu marido Que vem alimentar eles Bem cedinho Eles acordam muito cedo, gente Vocês não tem noção Como é cedo Meu filho até se irrita às vezes Com esses galos aí Cantando bem cedo Mais 5 horas da manhã Então agora é a hora Da alimentação deles, ó Aí meu marido Foi lá na frente Levar os dois Rotevail e o Pitbull Pra não comerem os patinhos Comerem não Eles não comem Eles só matam Quando ele voltar Ele vai entrar pra colocar água Se eu ainda tiver aqui atrás Eu mostro mais pra vocês Porque tem mais ali Do outro lado É que se eu virar aqui Vocês vão ver a tela Vai ficar a imagem feia Porque eu tô gravando Pela tela aqui de fora Olha que legal Comenta aí, gente Se vocês gostam de animais também Se na casa de vocês tem Eu não gosto muito não Pra ser sincera Porque dá muito trabalho Mas como é meu marido Que cuida Então deixa eles aí Mas eles dão muito trabalho Tem que dar alimentação Tem que tá vindo Limpar a casinha deles Tem que separar às vezes Porque eles brigam Nossa, dá muito trabalho Eu não tenho tempo pra isso não Eu gosto mais dos cachorros E do gato Gente, eu nem contei pra vocês O meu gato desapareceu Eu vou fazer um mês amanhã Mas eu vou pular de tema Porque esse tema Me deixou muito triste Tô sem gato agora Meu Nick sumiu, gente Não sei o que aconteceu com ele Bom, agora eu vou deixar vocês Porque eu vou trabalhar Preciso ir me organizar Pra ir trabalhar E assim que tiver mais novidade aqui No meu mundo animal Eu vou mostrar pra vocês Eu acredito que amanhã ou depois Já vai ter filhotinho aí Ó, já estão brigando, viu? Já vai ter filhotinhos aí Da perua E eu vou mostrar pra vocês Ela tá numa casinha Ali no cantinho Deitadinha em cima dos ovos Ai, meu marido falou Que também tem outra pata Que tá chocando Então Vai ter mais filhotinhos De pata e de galinha E assim que eles nascerem Eu venho mostrar pra vocês, tá? Ó Até cantou, gente Pra comemorar Que eu vim aqui gravar Então Esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês comentem Eu não moro em um sítio, gente Eu moro em uma casa na cidade Só que tem um quintal grande E aí meu marido acabou fazendo Esse Não sei nem o que chama isso Não sei se é um criadeiro Eu não sei como chama Que tem esse monte de animal Ah, outra coisa Também se perderam dois coelhinhos Eles conseguiram passar Pra parte da frente da casa E aí O portão aberto Eles fugiram Então Se perderam os bichinhos aí Mas eu vou mostrando pra vocês Sempre que tiver novidade, tá? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês não ouviram os outros vídeos Vocês deem uma olhadinha Olha esse pequenininho Que tá cantando, viu? Deem uma olhadinha nos outros vídeos aí Pra quem gosta desses vídeos de animais Eu vou mostrar pra vocês também As minhas plantinhas, gente Muitas delas Ó, tem outros galinhos Que tão ali fora Que tão cantando Eu vou mostrar depois pra vocês O vídeo das minhas plantinhas As que eu ainda tenho Porque eu tinha bem mais Só que quando as galinhas se escapam E os coelhos Eles comem as plantas Eu vou mostrar pra vocês como tá Tô preparando um vídeo bem legal, tá? Então até o próximo vídeo Com mais novidade aqui Pra vocês Ah, gente Não esquece de deixar o like Por favor E também se não é inscrito Aproveita e já se inscreve aqui no canal Que eu venho mostrando sempre Novidades aí Desse mundo animal Pra vocês Olha, e continuam brigando Os galos brigam muito mais Que as galinhas, gente Até o próximo vídeo, gente E eu já ia parar de gravar E eles já estão buscando Uma pocinha com água Como eles gostam de água, gente Olha Meu marido vai colocar eles lá Na casinha deles Separada agora Onde ficam os filhotinhos Pra que os outros grandes Não maltratem eles E também Caso os cachorros capem Não acabem matando Ó, mas eles já estão procurando Um lugarzinho com água Ah, já estão tomando água Que fofinhos Eu tô muito encantada Com esses patinhos Você não tem noção Como é lindo Mas a mãe deles já tá arisca Porque eu tô aqui Há bastante tempo Gravando pra vocês E aqui vai chegando Outros filhotinhos Das galinhas Vou colocar mais água ali Pra que eles possam Eles já querem até Alcançar O vaso ali Que a mãe tá tomando água Eles são muito espertos Crescem muito rápido, gente Os patos e os coelhos Ai, nasceram os filhotinhos Dos coelhos também Eu acabei nem mostrando Pra vocês Quando eu conseguir Pegar eles Eu vou mostrar, tá Nasceram os filhotinhos Dos coelhos São muito lindos Mas eles são muito rápidos Então tem que ser Quando meu marido Tá alimentando eles Pra eu poder mostrar Pra vocês Tchau 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 Tchau